Como ativar o Facebook Deire em seu smartphone? Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, é isso mesmo, como ativar o Facebook Deire? Pra quem não sabe, o Facebook Deire é como se fosse o Tinder, né? Ou seja, Tinder do Facebook. Bom, chega de enrolação? Bom, há um pedido de um inscrito que enviou uma mensagem lá no direct do Instagram e perguntou como que faz para ativar o Facebook Deire. Bom, por padrão, né? Depois dessas atualizações do Facebook, já é para aparecer na opção de configurações o Deire, que aparece um coração e do lado está escrito Deire, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês como ativá-lo, ok pessoal? É bem simples, fácil e rápido. Primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o seu Facebook, tá? Por padrão, como eu mencionei no início do vídeo, se vocês vêm aqui nesses três risquinhos e descer aqui, ó, podemos ver que o Deire já está ativado no meu Facebook, tá? Por padrão, ele já veio ativado. Se no caso, vocês vêm nessa opção e não aparecer esse coração escrito Deire, tá? Quer dizer que ainda não foi ativado ou o seu Facebook está desatualizado. Para quem não sabe, o Deire é um app de relacionamento para encontrar um parceiro aí, ok? Chega de enrolação? Bom, eu vou voltar aqui para a tela do início aqui do Facebook. Vocês vão fazer o seguinte, vai clicar no seu perfil, ok? Show de bola. Abriu aqui o perfil, podemos ver que no canto direito aqui, ó, da tela, podemos ver uma xícara, tá? Se vocês clicarem aqui, ó, vai aparecer um coração, tá? Clicando nesse coração, ele vai jogar você pela opção do Deire para ser ativado, tá? Já vai aparecer aqui, ó, bem-vindo, tá? Vai aparecer seu nome, tudo certinho. Vocês vão colocar em começar, tá? E avançar aqui, ó. Ou avançar ou editar as configurações de privacidade. Se vindo aqui em avançar, ele já te dá a opção, tá? De você fazer o seu perfil aí do Deire, ok? Eu vou voltar aqui na tela, que eu não vou configurar isso aqui, certo? Bom, feito isso, quer dizer que o Deire já vai estar ativado. Eu vou voltar na tela inicial, é que no meu caso aqui apareceu ainda a xícara. Quando vocês estiverem ativado, vai aparecer um coração, quer dizer que está 100% ativado o Deire aí no seu Facebook, tá? Mas para ter certeza mesmo que ele foi ativado, vocês vão ver aqui nesses três risquinhos e vai descer um pouco mais abaixo aqui, ó. E o Deire vai estar na opção de baixo. Vocês podem clicar aqui, ele vai jogar você direto para a página do Deire e fazer a configuração do seu perfil, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!